Mais de 90% da energia da Jamaica vem de exportações caras. Isso significa que empresas gastam mais do que podem pagar com combustível e eletricidade. Shelley & Dinaw cria mais de meio milhão de aves por ano, mas seus lucros foram irrisórios. Agora, novas leis formuladas com orientação do Banco Mundial estão tornando a energia alternativa mais acessível. Dinaw obteve um empréstimo privado para instalar painéis solares em seus quatro galinheiros. Sempre que não puder usar energia solar, ela pode voltar à rede de eletricidade. É possível até mesmo vender o excesso de energia gerado pelos painéis para a própria distribuidora de energia elétrica. Em uma ilha conhecida por seu clima ensolarado, a energia solar não é somente a responsabilidade ambiental. Ela ajuda também a economia a prosperar. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil